E aí, estamos saindo do hotel aqui agora, Pedrão e eu, e aí, Pedrão? Bora! A meta hoje é dura, hein? Só 160, só 160 hoje, então a gente está saindo agora quase 7 da manhã, vamos com calma, vai devagar, hein, cavalo? Só média de 20, aí, primeira subidinha aqui já, depois do hotel, a gente está aqui em Águas da Prata, saindo em Águas da Prata, já tem uma galera ali, ó, a galera subindo, tem muita gente no hotel que vai fazer o caminho, tamo aí, acabamos de sair. Andamos 18km já, 18km, tem muita gente fazendo o caminho, eu e Zé estamos na sofrência. Como é o seu nome, cara? Pereira. Pereira, também de Campinas? Campinas também. Sou Rafael da revista Ride Bike, beleza? E aí, como é o seu nome? Danilo, Campinas também. Isso aí, Danilo. E aí, galera, vamos que vamos, né? Vamos lá, 100% MTB da área aqui. É nóis, 100% MTB aqui, ó, Caminho da Fé. Bora lá, descer. Serra dos Lima, só as fotos, ó, olha só. Muito inclinada, ó a Visu daqui de cima. Quebrado. 70km. Então tá só... Sei lá. Um pouco aí. Caramba pegando. Sai do meio aí, Zé. Chegamos em Orofino. Já com 80km aqui na... de quilometragem. Metade do caminho de hoje. Pauzinha pra foto aqui, né? Merece, né? Depois de todo esse esforço aí. E a gente subiu pra caramba hoje. E a gente agora vai andar mais um pouco, procurar um lugar pra almoçar. A gente já parou pegado em vários lugares. Muita casa que você pede água, não tem problema, eles... Eles dão água com maior gosto. Nos restaurantes também, o pessoal dá água, tudo. A gente parou em vários lugares, nas cidadezinhas, vilarejos. Tô fazendo um pão de queijo recheado. Como abrir ele, não tem jeito. Nossa, que coitice, mano. Lá vem a mão, tá? Coitice do caralho, mano. Meta o doce de leite dentro. E aquilo pequeno, né? Tá pesado, tá calor, tá sol. Mas uma coisa... Boa, não tá chovendo. Choveu a noite toda por aqui. Mas hoje tá tranquilo. Boa. Como é o nome do senhor? Jair. Jair. Vem e passa muita gente aqui do Caminho da Fé? É. Muita gente pede água pro senhor então. Boa bigode. Boa. 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 Beto. Boa. O que é o visual, ó. É muito difícil se perder nele. Muitas setas indicando, muitas placas, então não tem muito perigo de se perder. É um caminho duro, gente. Duro mesmo. Olha o tamanho da subida. Cara, que difícil esse lugar. 110km aí. Tá acabado já. Até o bigode tá saindo. Nossa. E aí galera, 140km, uma chuva, vamos colocar a capa, estamos chegando em Estiva ali. Então estamos perto da nossa meta agora, agora não tá tão difícil não. Como que vamos, olha só a lamininha que tá gostosa aqui ó. As bikes já estão. Ah, mas é muita subida, gente. Nossa. Dois dias é punk, hein? Estamos sofrendo. Sofrendo mesmo. Mas como desobrou, né? Sofrimento é pros vivos, né? Fala galera, chegamos aqui no nosso destino. Conseguimos completar a meta de hoje. 160km rodados, mais ou menos umas 10 horas pedalando. Paramos pra comer, pegar bastante água e tal. Demos bem de boa, nada de apertar o passo não. Eu creio que deve ter dado uns 5 mil de altimetria mais ou menos. Mas olha, subiu aí Pedrão. Esfarelado. Nossa. Se isso aqui não tá bom, não termina. Nossa, aniquilado. Aniquilado mesmo. Amanhã tem mais, mais 157 aí. Pra conta. É nóis. Descansar, comer, que amanhã bicho pega de novo. Valeu. Tchau, tchau!